Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha completa de três lançamentos da In The Box. São perfumes que eu já estou usando já tem algum tempo, já apareceram nos usados da semana e hoje eu vim falar tudo o que eu achei deles pra vocês. Vou começar com esse daqui que é o Passion de Iris, inspirado no meu amadíssimo Prada Infusion de Iris. Quem já me conhece, quem já acompanha o canal há muito tempo, sabe que eu já tive um frasco desse, esse aqui já é o meu segundo frasco do Prada Infusion de Iris. E eu sempre digo que esse cheiro me remete à Itália. Tá, tudo bem, eu nunca estive na Itália, mas o que importa, né? Se a gente pode imaginar, tem problema nenhum. Quando eu sinto o cheiro desse perfume, o que me vem na cabeça é, assim, um campo italiano, como se eu estivesse na Toscana, e tem um murinho de pedras, assim, você tá vendo aqueles campos lindos e maravilhosos, e é um domingo na hora do almoço e sua família tá toda reunida do lado de fora, e as pessoas estão falando e gesticulando, e aquela coisa assim, é isso o que me vem na cabeça quando eu sinto o cheiro desse perfume. É um perfume que, se com certeza eu fosse pra Itália, eu usaria. E esse daqui, gente, o Passion de Iris, ele é muito, 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 muito parecido com o Prada Infusion de Iris. Esse é inspirado na versão de 2015, tá? Então, o que é que você vai sentir nesse perfume? Deixa eu borrifar ele aqui. Gente, a Iris, ela tá predominando, ela é a rainha da fragrância, mas você sente também Neroli, você sente Cedro, você sente o Bejoin, tem um pouquinho de Tangerina também aqui nesse perfume. É um perfume que eu considero limpo, sabe aquele perfume banho tomado, bem atalcado, gente, que delícia de perfume. É um perfume que é elegante, ele é elegante, ele é compartilhável, não acho que é um perfume somente feminino, eu acho que ele pode ser usado por qualquer pessoa. É um perfume dia a dia, agora eu vou dizer a vocês, se vocês estão esperando um perfume que seja marcante, que chegue chegando, não é, não é pra vocês esse aqui. Esse é um perfume delicado, é um perfume que quando você passa, ele tem uma projeção mais moderada, ele fica mais tranquilo, ele é mais rente à pele, a fixação dele é ok, não vou dizer com a fixação das maiores, ele fixa entre 5 e 6 horas, assim que eu esteja sentindo bem, e depois, aí se eu quiser, eu posso reaplicar um pouco mais. Mas é um perfume que pode ser virado assim, assinatura, rapidinho, ele pode ser usado durante o dia, pode ser usado à noite, eu acho que durante o dia ele fica melhor. Não importa se você está usando jeans, camisetas, se você está usando uma roupa arrumada, não, ele é um perfume limpo, é um perfume que parece que você acabou de sair do banho. Se você gostar de perfume atalcado, com certeza esse daqui está perfeito, porque a Iris é a protagonista, é ela que está brilhando, junto com esse Neroli que também está aí no meio do, lá no corpo desse perfume, e nesse fundo de cedro, então ele seria um meio que um floral, meio amadeirado, com um tantinho almiscarado, e eu acho ele delicioso. Ele não é doce, mas eu sinto um fundo adocicadozinho por conta do beijoinho, mas é só lá no fundinho, só lá no fundo mesmo, ele não é um perfume que seja considerado perfume doce. Eu acho que se você não gosta de perfume doce, esse aqui é pra vocês. Se você quer um perfume delicado, limpo, e fresco, e compartilhável, esse daqui é lindo, maravilhoso. Então, primeiro, super indicado, o Peste Indiris, inspirado no Prada Infusion Indiris. O segundo perfume lançamento da In The Box que eu quero falar pra vocês é o La Belle Fleur. Eu espero que eu esteja falando certo, gente, que eu não falo francês. Esse perfume daqui que é inspirado no Safanade, de perfumes de Marley. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é só um decante que eu recebi da Unique, que é um clube de assinaturas de perfumes de nicho. Então, eles mandam pra você todo mês um perfume de nicho. E esse daqui foi um dos que eu recebi, que eu já testei, inclusive já tem vídeo sobre essa marca aqui no canal. E aí, gente, esse perfume eu recebi e quando eu provei, eu disse, meu Deus, já me veio na cabeça tomando um chá com a rainha da Inglaterra nos jardins do palácio. Pensa no perfume elegante. Meu Deus do céu. Nossa, deixa eu botar ele aqui na tampa, fica melhor. Gente, ele é elegante, ele é fino, ele tem alguma coisa. Lá no fundo, que me lembra o Alien, do Thierry Mugler. Não sei se o pessoal que conhece o Safanade vai concordar comigo, mas eu sinto alguma coisa que me remete um pouco ao Alien, do Thierry Mugler. Esse daqui, gente, ele é um floral frutado. Deixa eu pegar as notas dele aqui pra vocês. Ele é um floral, ele é atraente, ele é inebriante, tudo que eu botei aqui, viu? Ele tem notas de pera, flor de laranjeira, ilanguilang, íris, sândalo, baunilha e âmba. Projeção moderada marcante e fixação de 6 a 8 horas. Foi isso aqui que eu escrevi. Mas essa coisa, a pera, tá bem presente. Bem, bem, bem presente. Eu sinto um cheiro cremoso, um cheiro elegante, fino e tem essa coisa que me remete um pouquinho ao Alien. É quase como se fosse, não digo um floral branco, eu diria um floral off-white. Esse daqui, pra mim, ele entra como um floral off-white. É aquele tipo de perfume, gente, que eu consigo imaginar o seguinte. Vamos imaginar um look pra esse perfume. A pessoa está usando uma roupa em tons de areia, assim, com um, talvez uma blusinha meio, um rosa champanhe, aquele rosa bebê. Sabe aqueles tons pastel, aquela coisa assim, bem elegante, bem bonita. E ela tá com uma maquiagem, assim, bem delicada. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma certa força. Ela não é uma coisa tão delicadinha, menininha, princesinha. Ela tem uma certa força. E esse, esse é um perfume que eu consigo imaginar em ocasiões mais especiais. O Passion Deities, eu já consigo imaginar ele pra o dia a dia, consigo imaginar ele, assim, sendo usado em qualquer situação. Se você vai pra uma coisa mais casual, se você vai trabalhar, se você vai... O que você quiser, você pode usar. Esse daqui, não é que ele não possa, tá? Não é que ele não possa ser usado no dia a dia. Ele pode ser usado na hora que você quiser. Só que, eu acho que ele traz uma coisa mais refinada. Então, por isso que eu já imagino um chá da tarde, às 5 da tarde, com a rainha da Inglaterra nos jardins do palácio. Imagina que você vai encontrar com suas amigas. E você vai, sei lá, pra um happy hour. Se você vai sair pra jantar com suas amigas. Você quer chegar bem destacada. Aquele perfume que ninguém mais vai sentir. Assim, ninguém mais vai sentir, não. Ninguém mais vai ter. Sabe aquele perfume único? Aquele perfume, assim, que não é todo mundo que tem esse cheiro? Entendeu? Você vai passar e vai dizer assim, o povo vai dizer, caramba, que perfume bom? Que perfume é esse? Gente, é esse daqui. Ele é muito, 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 muito parecido com o Safonade. E como eu só tenho esse resto mínimo aqui pra usar, o que que eu tô fazendo? Eu tô usando esse, porque eu não vou ficar gastando o meu, não. Esse aqui eu guardo pra, sei lá, se eu precisar reaplicar em algum momento, botar na bolsa. Aí dá uma reaplicadinha, assim, esse negócio, pra eu não ter que andar com um frascão desse, né? Então, esse daqui é o que eu tô usando mais. Eu tô apaixonada. Eu adorei esse cheiro. Pra mim é um cheiro que é elegante, refinado, mulherão, sabe? Aquele cheiro único que parece que ninguém mais vai ter esse seu cheirinho. É delicioso. Então, super indicado também o Labelle Fluff. E o terceiro perfume desta lista que eu quero mostrar pra vocês é o Femme Divine. Veja que ele tem essa plaquinha aqui mais prateada, porque é edição limitada. Então, corram pra conseguir, gente, porque isso vai acabar rapidinho. Esses perfumes são edição limitada. A matéria-prima usada aqui é muito mais, assim, elaborada. Então, eles fizeram um trabalho belíssimo e são poucas unidades. Então, quem quiser tem que correr. Esse é inspirado no Cacile, também de Parfum de Marley. Não vou saber dizer a vocês se o perfume se parece ou não. Só que como eu confio muito na In The Box e como eu confio muito nas pessoas que têm o Cacile e que já usaram também o Femme Divine, todas elas disseram que é muito parecido. Tirando pelo Labelle Fluff, que é muito parecido com o Safanade, eu tenho certeza que esse daqui também é bem parecido com o Cacile. E esse, o que é que eu sinto? Deixa eu espirrele aqui na tampa. Gente, esse daqui, eu já imagino um cheiro amarelo. É um cheiro, ai gente, maravilhoso, suculento. Eu acho que ele é bem frutado. Esse perfume, ele é bem frutado. Eu sinto o cheiro de ameixa. Eu sinto um cheiro como se tivesse, sei lá, uma groselha. Sabe aquela coisa groselha, ameixa? O jasmin manga desse perfume também tá, nossa, bem suculento, bem presente. Ele tem rosa búlgara, ele tem a mimosa, ele tem... Gente, ele é suculento, é de dar água na boca. Esse daqui é daquele perfume que, quando você passa, parece que você tá, sei lá, tomando um licor. Ele é delicioso. Ele é delicioso. E o que eu sinto nele é um cheiro amarelo. Eu imagino um cheiro bem amarelo, assim, como se tivesse flores amarelas, frutas amarelas, suculentas. Sabe que quando você dá uma mordida naquela fruta, chega, vem aquele caldinho, assim, gostoso, descendo, como se tivesse um pêssego. Como se tivesse, sabe, uma ameixa amarela. Gente, é isso aqui. Esse, diferente do Labelle Fleur, o Labelle Fleur, eu acho o seguinte. Gente, eu fico... Eu fico toda assim pra falar em francês. Jesus do céu, Deus me defenderá. Calma que eu não sei falar francês, gente. Eu tô falando do meu jeito. O inspirado no safonado, vamos dizer assim, ele é mais requintado. Eu acho que ele é mais assim, sabe? Aquela coisa mais elegante e tal. Esse daqui, eu já acho ele mais jovem. Eu acho ele assim. Vamos botar uma mulher de uns 30 anos pra cima, usando esse daqui. O Passion Deities, eu acho que qualquer idade, a partir dos, sei lá, 10 anos de idade, já dá pra usar. Fica de boa. Porque ele é bem tranquilão. E esse daqui, eu já acho, sabe aquelas meninas de 22, 23 anos? Bem preppy. Que usam muito, assim, aquela roupa meio vermelho com azul com branco, sabe? Aquela coisa bem preppy style. É isso aqui que eu imagino. Eu imagino essas meninas que são mais, sei lá, assim, mais descoladas e tal. E é um perfume, assim, que ele é jovem, ele é alegre, ele é vibrante. Ele traz essa alegria. É um perfume que eu acho muito, muito gostoso. Principalmente pra ser usado em, vamos botar assim, meia estação. Vamos botar essas fases mais de transição. Primavera, outono. Não acho que fica muito bom pra verão, porque ele tem essa coisa mais suculenta. Então, talvez ele fique um pouco forte. Inverno, ele ainda combina. Mas eu acho que ele combina mais com outono e primavera. Que o clima não tá nem tão frio e nem tão quente. Então, ele fica meio naquela meia estação ali. E eu acho, assim, que esse é o tipo de perfume que combina, por exemplo, Você tá usando uma camisa branca, uma calça jeans e um cardigan, assim, por cima. E tá usando tênis. Ou você tá usando uma boinazinha, um chapeuzinho. Ou aquelas gravatinhas que tem aquelas cores azul com vermelho. Vermelho, meio, sabe? Aquela coisa meio prep mesmo. Gente, é isso. É isso que eu imagino. Eu imagino uma menina alegre, vibrante, descontraída, sorridente. É incrível. Femme divine. Uma mulher divina. Simplesmente perfeito, maravilhoso. Fixação desse perfume é altíssima, gente. Pra mais de oito horas na minha pele. Tem uma projeção super boa também. Que é uma projeção já de moderada pra alta. Eu diria que de duas horas a três horas, mais ou menos, ele tá projetando super bem. É um perfume que eu tenho amado usar. Eu uso pouco porque é edição limitada, tá, gente? Mas, assim, eu amo usar esse perfume. E toda vez que eu uso esse perfume, eu não paro de me cheirar. Eu fico me cheirando o tempo inteiro. E ele é delicioso. Ele é simplesmente delicioso. Aliás, todos os três lançamentos da In The Box, gente, estão, assim, de você querer morrer de tanto amor. Tá muito, muito, muito bom. O Passion Deerys... Cadê ele? O Passion Deerys é o que eu tenho mais usado. Porque eu adoro perfume fresco pra usar no dia a dia. Aquela coisa pra estar, sabe, comigo. Esse aqui é um dos que eu tenho mais usado. E, com certeza, quando acabar essa época de inverno, começar primavera e verão, com certeza, esse daqui vai ser usadíssimo. Porque é um cheiro que eu adoro. Assim, aquele cheirinho de banho tomado. Aquele cheirinho, sabe, de você tá fresquinha dentro de casa e tal. Então, esses são os lançamentos da In The Box. Aguarda aí só um minutinho que eu tenho mais algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Que estão ali, que não são perfumes, tá? Aguarda aí. Quem gosta de hidratante, levanta a mão. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Além dos perfumes lançamentos, os hidratantes lançamento. Primeiro de todos, vou mostrar esse que é masculino. Que é o Lortown, inspirado no Leighton de Parfum de Marley. Gente, esse hidratante... Minha gente, é tudo que há de melhor. Que negócio bom! Deixa eu ver se ele diz aqui o que é que tem. Não, ele tá falando... É... Aplique a quantidade desejada na pele limpa. Repetir o procedimento até chegar ao resultado desejado. Gente, maravilhoso! Esse é de 200 gramas. Ou seja, é gigantão. Deixa eu ver. É o tamanho da minha mão ou o tamanho do hidratante. Ele é bem grande, gente. Bem grande mesmo. E esse aqui, pra homens, mulheres, qualquer pessoa, perfeito. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, também de 200 gramas, é o do Bluish Light. Que é, gente, do nosso querido Light Blue Intense. Eu tenho o perfume Light Blue Intense. Tenho o Bluish Light também. Ai, gente, que delícia! Sabe aquele hidratante fresco gostoso pra você passar logo após o seu banho? Ou quando você vai dormir e tal? Gente, eu vou até aproveitar... Deixa eu passar aqui nas minhas borboletas, porque... Uma das recomendações das minhas queridas tatuadoras Carol e Gabi... É que a tatuagem esteja sempre hidratada. Então, eu passo aqui... Geralmente, eu pego um hidratantezinho que tiver mais à mão. E aí, eu passo em cima das minhas tatuagens pra que elas fiquem bem hidratadinhas. Nossa, gente, que cheiro é esse! Maravilhoso! Vamos pro próximo. Angelique, gente. Angelique. Inspirado no quê? No Angel Muse. Esse é chiquérrimo. Ai, e sexy. Pensa no hidratante sexy. Gente, se você não tiver o perfume e você tiver o hidratante e você tiver afim de cair na maldade, seduzir teu boy, seduzir tua girl, seduzir quem você quiser, se seduzir, por que não? Usa esse hidratante, esse perfume. Se você tiver o perfume do Angelique, junta. Junta. Bota o hidratante com o perfume. Minha gente, vai ser de você... Ai, ai. Imagine. Vamos para mais um. Esse daqui, esse é o que eu mais tenho usado. Principalmente nas minhas tatuagens, que é o Idolized. Inspirado no Idol, da Lancome. E esse daqui é o que mais fica perto de mim, assim. Que eu sempre deixo ele mais à mão. Esse daqui é o que eu mais tenho usado. Cheirinho parecidíssimo com o Idol. Gente, aquele cheiro luminoso, fresco, alegre, brilhante, floral. E ficou aqui um negócio aqui no meu nariz. Gente, é delicioso. Delicioso. Você juntar o hidratante com o perfume, gente, é tudo que há. Você vai ficar cheirosa até umas horas. E o último que eu vou mostrar pra vocês é o do Pinkish. Que é o meu amado... Deixa eu tirar esse daqui, tirar esse lacre. Ele é o meu amado 212 Vip Rosé. Pra quem gosta do 212 Vip Rosé... Gente, deixa eu tirar essa coisinha daqui. Pra quem gosta do 212 Vip Rosé, com certeza vai amar esse hidratante junto com o perfume. Porque ele é muito sexy e elegante. Esse daqui não é tão sensual, vamos dizer assim, quanto o Angelica. O Angelica é mais sensual, até mais sexual, eu diria. Esse é mais sexy. Ele é aquela coisa assim, mais tranquilo. Mas ele é elegante. Ele é... Sabe? Aquele sedutor... Vamos dizer assim, inocente. Que se passa por inocente, mas que na verdade não é inocente de jeito nenhum. É esse daqui. Esse aqui é maravilhoso também. Esse e o Idolized são os que eu mais tenho usado. Os que eu mais tenho usado são esses dois aqui. Principalmente quando eu saio de banho. Esse aqui eu gosto de deixar logo no banheiro, assim. Que eu pego, passo logo no meu corpo. Quando eu saio, saco aquele cheirinho delicioso do 212 Vip Rosé. E é uma maravilha, gente. Uma maravilha. E esses são os lançamentos da In The Box. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não conhecem nenhum deles, eu vou deixar o link da In The Box aqui no box de descrição, tá bom? Então, tem todos os perfumes que vocês quiserem lá. Vocês também podem experimentar pelo Guido Decantes. Que eles também têm os decantes desses perfumes. Que vocês, se vocês não quiserem se jogar logo de cara. Pega um decantezinho pra você experimentar. Pra ver se você vai gostar. E eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Vão amar de paixão. Então, só pra dar uma resumida. O Passion de Iris, que é mais pro dia a dia. O La Belle Fleur. Que é aquele perfume mais requintado. Mais arrumadão. Um madão. Aquela coisa assim, bem mais, sabe? Tomando chá com a rainha da Inglaterra. Às 5 da tarde nos jardins do palácio. E o Fame Divine. Que eu acho que é mais, assim, extrovertido. Mais jovem. Mais tranquilão. E aquela coisa bem mais playful. Vamos dizer assim. Mais brincalhona. Mais urbana até. Que é esse daqui. Que é inspirado no Cassilly. De Parfum de Marte. Então, gente. Esses são os lançamentos da In The Box. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra do joinha pra mim se vocês curtiram esse vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. E a gente se vê no próximo, ainda essa semana. Beijão. Tchau, tchau.